Não é para vocês, eu preciso de ti Se não, talvez ele nem volte Nossa, que chato isso né E justo hoje é dia dos pais Eu ia ligar para o meu só a noite Mas eu até vontade de ligar agora Vamos lá para o banheiro? E os um banheiro juntos? Não, não, é que o sinal só pega bem lá É que geralmente ela não pensa em que uma frase vai soar antes de falar O pai não entendeu que foi só um pequeno desvise Mas, fale mais assim sobre ele Você não ligou para o seu pai não? Na verdade faz uns 3 anos que eu não converso com meu pai Ah é, o Tiago tinha falado que ele é falecido né Não Meu pai está vivo Foi a minha mãe que faleceu Galera, se fosse você botava a cabeça dentro do buraco Você já era como se elas estivessem voando Desculpa, é porque eu estou meio doida hoje E a gente nem pode ligar para o nosso pai agora Porque você esqueceu que a Patrícia está lá no banheiro desde as 10 horas Não, não, ela foi ligar para o pai dela Mas a gente não vai ligar para o nosso pai não? Vamos logo, vamos? Como a gente faz? A gente está com duas visitas Ah é E o pai dele você não vai ligar para o seu? Olha É... Quando minha mãe morreu Meu pai não apareceu nem sequer para ficar com o seu, sabe? Ah entendo, pais separados né Você viu isso na sua bola de cristal ou deduziu que já estava óbvio? Fica quieto lá Mas fale mais assim sobre a sua relação com seu pai Pronto, baixou o Freud nelas Chama a menininha de cantor para atirar Que parte você não entendeu que eu sou adventista no sétimo dia? Não Mas vamos continuar falando aí Eu não sei se vocês sabem Mas... Quando minha mãe morreu É... Eu caí fundo no mundo das drogas Me perdi completamente E eu não sabia disso não Eu achei que você fosse rico viu Não Porque... Antes do Thiago morar com você Você já morava só no Alphaville E faz fisioterapia que é um curso caro Não, é que... Eu tenho uma tia rica Que ela olhou para mim E aí ela me internou em uma clínica caríssima E... Só que lá no meio Decidi mudar minha vida, sabe? Eu queria que ela tivesse orgulho de mim Você é exemplo de superação viu Não conhecesse a sua história? Eu não... Não gosto de falar muito Mas... Eu nem sei como eu contei isso tudo para vocês É que eu faço confiança para as pessoas A única coisa que... A única coisa que pobre passa Cheque sem fundo é Possível você saber Que eu faço confiança na pessoa sim viu E agora eu vou tirar um conselho de graça Perdoa seu pai Aproveita que você acredita os pais E perdoa ele Pela primeira vez na vida Eu concordo com ela Eu acho que você deve perguntar o seu pai Você não estava no banheiro ligando para o seu pai? Ah meu filho, eu estava ligando para o meu pai Estava limpando o banheiro Estava ouvindo a conversa Eu sou igual bombrinho Mil e inutilidades Mas voltando aqui a questão Voltando aqui a questão Aproveita que você acredita os pais Vai ligar para o seu pai Perdoa ele e tal Porque... É melhor eu faça a sua parte Eu não sei Eu ainda me sinto um órgão de pai Órgão? Órfão de pai É que... Adoro comer um pouco seus neurônios e... Eu tenho que ficar estudando bastante Eu não consigo reter conteúdo Já eu retenho o líquido Você que tem de nada Você que tem de nada Você que tem de nada De psicologia mesmo, né? Quando na verdade Estamos tratando de um assunto Não podemos sobrecargar com outras coisas O assunto aqui é o pai dele Deixa eu dizer uma coisa Você disse que se sentiu ao fundo de pai Mas você não pode se esquecer Que Deus é nosso pai Em Isaías 63,16 diz Mas tu és nosso pai Ainda que Abraão não nos conhece E Israel não nos reconhece Tu, ó Senhor, é nosso pai Nosso Redentor Desde a atividade ao seu nome Ótimo versículo esse, né? O povo se sentia rejeitado pela pátria Mas se consolava por saber que Deus era o seu pai Então você pode até ter um pai terracamente Mas saiba que você tem um pai se deixar onipresente Amém Nossa, Leandra Você devia largar a psicologia e fazer teologia, viu? Eu quase me combati Você quer ser virônico? Não, eu vou falar na verdade É que eu nunca sei a diferença, sabe? E digo mais, Leandra, eu acho que você deve brigar com seu pai Não precisa falar Eu te amo Porque quando eu ligo Eu também não gosto de falar essas coisas, entendeu? Ele sempre tem problemas de demonstração de afeto, sabe? Você descobriu isso sozinho? E viu, Leandra, eu sei que é difícil perdoar o seu pai Eu e a Leandra, nós também tivemos muitas dificuldades de perdoar o nosso Por quê? Ele bebia e batia em vocês também? Não, mas ele descobriu que quando ele era jovem Ele dançava chá em cima do trigo Numa... Numa banda antiga chamada Perigo Baiano Nossa, eu nunca imaginaria isso do pai de vocês, viu? Hoje ele parece um pastor Olha, eu não tenho o número dele Eu posso até tentar ligar pra minha tia Pra tentar conversar com ele Faz isso, então Olha, eu não sei Eu tenho certeza que pra ele tanto faz Mas acho que estaria fazendo minha parte também, vocês não acham? Claro Se você quiser, gente vai lá no banheiro e te dá uma forcinha A Leandra pega o pai pra você enfiar a cabela no buraco, então Tá, tá, vocês me conheceram Vamos pro banheiro, vamos ligar pra minha tia Ai, meu bem, gostei Então te falar com seu pai, ele é um amor É, né? Você não falou mais que as unidades acabaram Também, né? Se as unidades vai assim Mas na verdade, amor Você não passa mais rápido o tempo que eu fico com você Não, não Não Não, 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 não Não Não, 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 não Do mesmo jeito que ela paga, eu pago também Bora, pode paga Mas eu não vou demorar Tá Patrícia 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 Não tem ninguém aqui em casa, eu vou aproveitar Aproveitar pra quê? Era pra dar aquele peixe que eu tava merecendo que agora não merece mais não Meu filho, você acha que só que eu não sou mais vinte e eu vou fazer o quê? Você fez o que é de mim? Núbia, calma, eu não pensei em nada, você tá muito complexado Ah, complexada? É A gente só tem um acima de dar uma coisa aqui Sim Fora! Núbia? Fora! Mas eu... Fora! Espera! Fora! 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 Tá bom, foi bando, mas eu queria... Fora! Eu disse pra vocês que não ia dar cedo Pelo menos você tem som Oi galera E aí, Ronei E aí Oi Thiago Depois a gente fala disso, cadê? Não vi que você não tava com ela? É, estava, mas ela me pôs pra fora de casa E aí pessoal? Ô Lécio, eu vou mandar você pra fora? Sim, sua casa, eu quiser sua casa Mas se uma semana já estão brigando desse jeito, vamos precisar de uma terapia de casal Ah, mas precisa sacar um problema Um problema, Núbia, que você não sabe que é um problema de verdade Thiago, você vai ter que voltar pra casa, seu pai dele teve infarto Talvez ele nem vai voltar pra cá E Ronei, coitado, eu tenho 3 anos que não falo com o pai dele E agora quando tentou falar, descobriu que o pai dele subiu da face da terra Isso sim é um problema Ai Patrícia, desculpa, eu não sabia A nossa Ronei, perdoa, eu não sabia Realmente meu problema não é nada comparado ao seu do Thiago Não, fica tranquilo, eu já estou acostumado a não ter família Não vai ser esse dia se os pais vão me matar Ah, Anderix, há amigos mais chegados que irmãos E nós somos amigos, curte comigo sempre E comigo, e comigo, e comigo também Eu não vou falar nada porque senão vai parecer um geográfico Aplausos Vamos passar de um espaço com vocês? Claro, nós somos sua família Apesar das brigas Sempre Meu bem Perdoa Eu te peço perdão Não, eu nunca te peço perdão Não, eu já disse Eu te peço perdão Não, eu que te peço perdão Ah, claro Desse jeito, o Ronei vai voltar a se tragar Desculpa, Ronei Desculpa, Ronei Desculpa Tô alegre, parece que todo mundo tá tirando o dia pra pedir desculpas hoje Não acredito É verdade, tanto você quanto... Ai, Suan, o Nordeste nem tá falando com você não O que aconteceu, Richard? Você não imagina quem acabou de me adicionar no Facebook Cassandra Delatore Cassandra Delatore? Cassandra Delatore? Cassandra Delatore? Cassandra Delatore? Quem é Cassandra Delatore? Ela é a... Não fale! Eu já recusei ela no Facebook e não quero que ninguém nunca mais toque o nome de Cassandra Delatore na minha frente Porque sim, Patrícia? Porque nós temos uma família e uma família não precisa perguntar, uma família só precisa entender Vocês podem me entender e não falar mais o nome dessa mulher na minha frente Claro! Obrigado! Eu vou fazer o almoço E eu vou buscar a comida lá em casa porque eu não quero que a suja É, também Bem-vindo-se então Deus te ama Aplausos Aplausos Aplausos